Você sabia que você tem poderes, né? Esses poderes de cura, poder de intuição, de equilíbrio, de bem-estar, e que isso tudo tá aí dentro de você? É só desbloquear, você sabia disso? Os chakras, eles são centros de energia que estão espalhados por todo o nosso corpo. Nós temos centenas de chakras, né? Temos chakras nas mãos, né? Esse a gente não fala muito, mas é o chakra pelo qual a gente aplica a Reiki, por exemplo. Então, chakras são centros de energia, são vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo. Por que, né? Que eles desequilibram. Uma coisa importante que vocês precisam saber, tá? Você precisa ter a conexão de todos esses chakras desbloqueados, porque é por eles que passa a energia, é por eles que flui a energia, a energia vital, a energia de vida, a energia que deixa você saudável. Muito importante que todos esses chakras, eles estejam alinhados e estejam equilibrados. Quando que um chakra tá equilibrado? Quando ele gira no sentido horário, numa frequência sempre igual, tá? Assim, igual que eu digo, não é igual. Equilibrado a todos eles em sintonia, um com o outro. Não é igual sempre na mesma velocidade. Eles vão ter ali variações, mas eles estarão todos equilibrados. Quando, por exemplo, um chakra seu tá desequilibrado, um tá rodando muito mais rápido, o outro tá sem girar, por exemplo, ou girando muito devagar, o que que vai acontecer? Vai ficar tudo desequilibrado e você vai ficar igual aquela máquina de lavar velha que tá com o tambor desregulado, que fica batendo, ela até sai do lugar, fica andando no meio da lavanderia. Já viu essa máquina? É assim que vai acontecer com você, que ninguém aguenta. Agora, quando o tambor da máquina tá equilibrado, ele tá ali alinhadinho, certinho, o que que acontece? Você pode pôr a sua roupa para lavar, de noite você vai acordar de manhã, nem percebeu que ela lavou a roupa, que nem barulho ela não fez. Então, assim é, por quê? Porque a máquina está alinhada, ela está equilibrada. Então, se você tiver com seus chakras desalinhados, bagunçados, cada um girando de um jeito, você vai ficar igual essa máquina de lavar, né? Ou seja, sem direção, não vai conseguir cumprir o objetivo, seus objetivos de forma correta, não vai conseguir fazer nada e vai ficar muito bagunçada, né? Durante a nossa vida, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Muitos desafios. A gente, normalmente, tem dificuldade para lidar com eles. Enfrentar esses desafios, sair dessa zona de conforto, isso muitas vezes dói, dói bastante. São desafios que se tornam mais difíceis, mais desafiadores ainda, por causa das crenças que são implantadas para nós, né? No decorrer da nossa vida. A gente vai tendo contato com crenças que dizem que a gente não vai conseguir. Isso tudo começa a bloquear a nossa vida. Cada queda dói muito mais, porque as quedas reforçam a ideia de que a gente não pode. E tudo isso vai criando bloqueios na nossa vida. É isso que bloqueia os chakras? Não, não é isso que bloqueia os chakras. É as coisas que você sente em relação a isso. O que acontece é com o sentimento que você gera quanto a isso. E esses sentimentos são o quê? São medo, né? É medo, é frustração, é baixa autoestima, é menos-valia. São todas as crenças que a gente vai gerando durante a nossa vida que vão provocando esses sentimentos e esses sentimentos eles vão bloqueando os nossos chakras, né? Uma coisa que pode, né, assim, que influencia muito na sua vida é quando... A forma como você lida também com as coisas que acontecem, né? Como saber quando os seus chakras estão desalinhados, né? Isso, gente, é simples, né? É simples saber. É só você responder a pergunta. Tem alguma área da sua vida que você vive com mais intensidade ou que você gosta mais de se fixar? Como, por exemplo, na área profissional. Então, você é uma ótima profissional. Ou então, na maternidade, você é uma mãe maravilhosa, super dedicada, né? Ou então, no seu casamento. Seu casamento é próspero, é bom, é agradável. E você, né, desempenha esse papel ali muito bem, né? Mas, existe alguma área na sua vida que você não quer mexer? Que está sempre procrastinando? Que você está sempre fugindo? Que você está sempre empurrando com a barriga? Que você está sempre deixando para depois? Tem? Tem alguma área? Então, se isso está acontecendo, é uma prova de que você está com desequilíbrio nos seus chakras. O pior que pode acontecer é que talvez você nem perceba. Você até já se acostumou a ter esse... a estar nessa energia, a estar assim. Essa é a sua vida e acabou. Presta atenção. Faz para você essa pergunta e olha, olha a fundo o que está acontecendo aí na sua vida. Porque o que normalmente acontece é que as pessoas, elas acham que isso faz parte da vida, que é normal, que não dá para ter tudo. Quando a pessoa pensa assim, o que ela faz? Ela se acostuma. Então, às vezes, você tem esses desequilíbrios lá instalados nos seus relacionamentos, na sua relação com a comida, na sua relação com as compras, com os gastos, com as finanças, com a sua saúde também. Então, a sua vida toda fica bagunçada. Tudo fica bagunçado. Porque você fala assim, mas ele está tão bom aqui, mas esse lado não está bom. Isso daí é um desequilíbrio, gente. Então, é assim que você percebe quando os seus chakras, quando a sua vida está desequilibrada, tá bom? Quais problemas são causados pelos desequilíbrios desses chakras? Então, você pode ficar muito acima do peso, muito abaixo do peso, você pode ter dificuldade para você manter isso, você pode ter problemas mesmo de saúde física. Eles não estão, todos eles alinhados desequilíbrios. Aquele que fica desequilibrado por mais tempo é o chakra onde vai apresentar problemas de saúde. Você vai apresentar também desequilíbrios nas suas emoções. Isso é um sinal de chakra desequilibrado, né? De repente, você pode ter emoção demais, por exemplo. Você é uma pessoa super emotiva. Não pode falar um negócio e você já chora. Aconteceu qualquer coisa. Você já está ali se debulhando, né? Você tem uma empatia com tudo que você vê, você se identifica. você se torna muito emocional. Ou então, o contrário. Você é aquela pessoa que não tem empatia. Você pode ver a pessoa sofrendo ali que aquilo não te afeta de jeito nenhum. Tudo aquilo fica muito normal para você. Na sua energia, o que pode acontecer quando os seus chakras estão desequilibrados, né? Você fica ansioso demais, elétrico demais, obsessivo por fazer tudo correndo. Tudo tem que ser para ontem, né? Quer fazer tudo de uma vez, né? Ou então, o contrário. Você fica depressivo demais, desanimado, sem força, sem energia, né? Nem para fazer o básico do dia. E como que a gente reequilibra esses chakras? Você vai precisar de uma figura humana do nosso coringa desempregnador. Você vai precisar também do nosso coringa decágono. Pode ser o duplo ou o simples. Aquele que você tiver aí, tá? Papel e lápis você vai precisar. Pode ser uma lapiseira, tem que ser grafite, um papelzinho. Normalmente, eu gosto de cortar assim. Você pode fazer com um copo. Das pedras dos chakras. Selenita branca, tá? Selenita branca, eu tenho aqui algumas selenitas. Você pode utilizar o bastão selenita colocando ele inteiro sobre todos os chakras, tá? Um incenso de elevação espiritual. Esse aqui, por exemplo, que é o da luz violeta, é um incenso de elevação espiritual. Um bastão atlante. Posso usar o pêndulo no lugar do bastão? Pode, pode utilizar sim. Porém, o bastão ele é específico para isso, tá? O bastão, ele é desenhado para isso. Ele é de cobre. Aqui tem uma ametista e aqui tem um cristal, tá? Então, ele é desenhado para equilibrar os chakras mesmo. Então, por esse motivo, esse aqui é o ideal para esse tratamento, tá bom? Vai precisar de um sino para harmonizar, tá? De preferência, um sino ou alguma coisa que você tenha aí que serve para harmonizar através do som. Esse sininho aqui é bem legal. O sino normal, só se ele tiver uma nota lá. Porém, depende... Se o sino é um sino harmonizador, não é o barulho que importa, é a frequência do som. Então, por esse motivo, não pode ser qualquer sino, porque eu não sei a nota que ele toca. Primeiro, você vai pegar o papelzinho e vai escrever o seu nome. Aqui, tá? Pode escrever nome e data de nascimento. Antes de colocar a figura humana aqui e começar o trabalho, eu preciso fortalecer esse testemunho, que a gente chama isso aqui de testemunho. Aqui eu escrevi meu nome, mas ele ainda não me representa. Ele vai me representar quando a minha energia impregnar nesse papel, tá? E para isso, a gente utiliza a placa decágono. Ele potencializa, tá? Dinamizador. É um gráfico dinamizador de energia. Eu vou pôr aqui e vai deixar. Pode deixar por uma hora. Ah, como que eu deixo? Eu deixo assim, em cima de uma mesa. Deixo ali, enquanto eu vou fazer as minhas coisas, tá bom? Porque ali ele vai fazer o trabalho dele. Aí depois eu vou deixar em cima desse outro aqui, que é o desimpregnador, que vai desimpregnar energias que estejam em mim, tá? Energias que podem atrapalhar o trabalho que eu quero fazer agora. que é, no caso, você já tem isso na sua mente. Você quer equilibrar os seus chakras. Então, se você tiver energias contrárias atrapalhando esse equilíbrio, essa placa vai te ajudar a limpar isso. Vai desimpregnar. Ah, quanto tempo eu deixo? Você pode deixar de 12 a 24 horas, mais ou menos, aqui. Pode ser que seja menos? Pode. Mas para você saber, você tem que saber manusear o pêndulo e perguntar para o relógio de radiestésico. Não sabendo, deixa de um dia para o outro, mais ou menos, tá bom? Então, deixou. Pronto, deixou. Aí, depois que está tudo bonitinho, desimpregnou, fortaleceu, você vai, então, começar o seu momento. Eu aconselho, então, que agora você acenda o incenso, porque ele vai te ajudar ali a elevar o seu padrão de vibração. Então, acende o incenso para você fazer esse trabalho, tá? De radião. Agora, você vai colocar na placa figura humana o seu... Se você é menina, né? Então, você vai utilizar aqui. Se você é menino, você vai utilizar aqui. Essa bolinha aqui, ó, tá aqui, né? Então, fica virada para mim, os pés para mim. Eu vou colocar o meu nome nos pezinhos da menina, porque eu sou menina. Eu não falei, mas pode ser uma foto. Não precisa ser o papel. Se você tiver uma foto sua, já, de que ela tem bastante tempo, você não precisa deixar aqui. Você deixa só no outro para desimpregnar, se for uma foto. Se for um papelzinho escrito, então, você vai usar o papel e vai fazer tudo isso aí. Põe aqui no pé. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pedrinha e colocar nos chácaras. Uma pedrinha de cada, em cada chácara. Que pedrinha é essa? A selenita branca, tá? Essas pedrinhas, elas vão limpar esses chácaras. É diferente do desimpregnador, tá? Diferente. Estava desimpregnando você, a sua aura. Aqui, eu vou limpar cada um dos chácaras com essa pedrinha selenita branca. Ela tem esse poder. Eu posso limpar as minhas pedras com ela também, tá? Então, ela vai limpar. Quanto tempo eu deixo? Deixa meia hora, mais ou menos. E você pode, enquanto isso, você pode ouvir uma música agradável, você pode cantar mantra, né? Porque isso tudo vai ajudar. Terminou? Passou esse tempo? Tira as pedrinhas. Agora, eu vou colocar as pedrinhas que alinham os chácaras, tá? Agora, eu vou intencionar essa limpeza. Vai ficar quanto tempo isso aqui? Eu vou fazer isso durante mais ou menos uns 15 minutos. O que eu vou fazer? Bater esse sino três vezes para equilibrar tudo. Porém, para cada chakra, eu vou bater uma vez depois disso. Então, a primeira vez. Eu pego esse sino e eu vou equilibrar o meu ambiente e equilibrar os meus chácaras. Pronto. Como que eu vou agora fazer esse fortalecimento desses chakras? Eu vou com o bastão atlante apontar para a primeira pedra. E aí, eu vou fazer assim, esse giro. Eu vou intencionar esse meu chakra no sentido horário, tá, gente? No sentido do relógio. Você vai ficar aqui fazendo isso. Depois, você vai para o segundo. Quanto tempo eu faço isso? Sente. Sente quanto tempo. Isso vai durar mais ou menos uns 15 minutos. Depois que você fez em todos, então, você vai fazer em todos isso. Girar, 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 girar. Assim, você está forçando, você está mostrando para o chakra que você quer aquele gire, tá? Então, você está dizendo, gire. Você vai fazer em todos. Chegou no último. Ah, eu senti que eu tenho que vir para isso aqui de novo. Então, você vem. Se você quiser voltar e começar tudo de novo, até dar mais ou menos esses 15 minutos. Que o incenso está ali queimando, que você está fazendo isso aqui. Aí, depois, você pode fazer o seguinte, você bate e enquanto ele está entoando, você vem aqui. Parou. Você bate de novo. Vem para o segundo. Enquanto você está ouvindo ele entoar, você está fazendo isso daqui. Você vai fazer em todos isso. Isso daqui já vai equilibrar, fazer o seu chakra girarem. É isso aqui. Ele não é mais do que isso, tá? Enquanto isso, você está ouvindo mantras, você está ouvindo música, pode deixar até o dia seguinte. Deixa ali. Aí, no dia seguinte, de vez em quando você vai lá e pega o seu bastãozinho e vai girando de novo os seus chakras. Vai intencionando, tá? Você vem, bate o sininho, vai lá, gira. Bate o sininho, vai lá no segundo. Bate o sininho, vai lá no terceiro. Você pode fazer isso várias vezes. E isso não é para você ficar confuso. Isso é para você fazer quando você tiver vontade. Tipo, Ah, eu acho que eu vou lá bater e fazer girar os meus chakras. Não é para ser uma coisa penosa, mas é uma coisa gostosa para você fazer. Óbvio que isso aqui funciona, ajuda, mas você também, com o tempo, vai precisar. Porque senão, é só uma coisa que você faz mecanicamente. Mas ajuda você a ter força para ir atrás das coisas e mudar a sua realidade. A forma mais simples de você harmonizar os seus chakras é modificando todas as suas emoções. Se vocês gostaram, deixe o comentário aqui. Se ficou com dúvida, deixe o comentário aqui embaixo também, tá? E não esquece de se inscrever, dar o like, seguir a gente aqui nas redes sociais. Então é isso, gente. Obrigada! Mais, por favor! Namastê!